Então, essa proposta do IBMEC de criar o Enem Talks e trazer professores de cada área para discutir a sua disciplina com eles, com certeza vai ajudá-los a ter um desempenho muito melhor nessa prova e a se relacionar com a prova com mais tranquilidade e mais clareza. Então, o IBMEC está dando uma ajuda para eles que com certeza eles vão se lembrar, com certeza eles vão ter uma rememoração desse momento e até um espaço para que eles possam relaxar, para que eles possam aliviar a pressão nesse momento de decisão, nesse momento de dúvida, nesse momento em que eles têm que ter muita força de vontade e muita consciência.